Eita menino, começou a correr água Na feira cultural aqui, organizada pela prefeitura de Guajará, menino, local errado Do estado Do estado, né? Prefeitura e o estado Marco Rocha aí Marco Rocha Mostrando a incompetência junto com o prefeito Cícero Noronha Mulher dele, que é até nepotismo Secretária de Cultura, esposa do prefeito Aí em vez de colocar aqui em cima Desse piso aqui, da praça do museu Aí, ó É alto, colocaram aqui, ó Tá correndo um rio Ah, chuva é Mas, digamos assim, né? A culpa não é da chuva, né? A culpa é das pessoas que não souberam organizar Não, a chuva tá boa A chuva não tem nada a ver, né? A chuva não tem culpa É bom que vem agora Daqui a pouco Eu souber agora mais cedo Pra noite tá de boa É, é só cobrir, né? Se fosse lá também Lá ia alagar também Vai ficar Aqui vai chover Acabou a chuva Já vai embora Então, se vocês estão achando bom Então, tá aí, ó O rapaz disse que tá bom assim mesmo Aqui é Duas horas e meia Duas e vinte e nove da tarde Esse dia Quinze De março de dois mil e vinte Domingo Agora não tem como eu mostrar o restante Que eu não filmei Que tá tudo coberto É, chuva igual a Jaramirim, gente No dia da feira, ó Cultural aqui De artesanato Aí o pessoal já cobrindo Que eu vou passando aqui pra mostrar Tá tudo coberto E eu vou ter que Cuidado pra máquina não molhar aqui Último dia da feira Cultural Ó, a água Aqui na feira cultural Aqui De artesanato Vem gente de toda Rondonha aí Aqui de Ariquemes De Paraná Folhinho de Moura Porto Velho Aí tem Algumas pessoas Guajarminho Com artesanato também Regional As bonequinhas aqui, ó Feito artesanalmente É a pessoa que leva uma queda aqui Aí gente Olha o bonequinho Já tô sendo vítima já Do meu vítima É a vingança aí Tem um cara ali Deve ser envolvido aí Nessa organização Que a gente tá Atendendo Que o local aqui tá bom Tá bom? Tá bom Assim mesmo Aí você vai saber Que pergunta se tá bom Olha aí Mas a sua A sua versão é outra Isso aqui tá certo? Na próxima Vai trazer um azorzinho Pra pegar peixinho É, tem que trazer um Aproveita pra pescar Vem aqui Em Guajarminho É Aí gente Eu acredito que Tem gente envolvida aqui Com a organização E tá defendendo aí A secretária Que é a mulher do prefeito Que é secretária de cultura Que diz Não entende de nada Eu acho Faz as coisas Um negócio Um mega evento desse Desorganizado A barraca tá boa Tudo bem Mas o local Podia prever Que ia chover Né Olha pra mim Pra sair Eu tive que Fazer uma labariga Pra não molhar a câmera Né Aí Aí Mas é bom que É melhor Agora do que a noite Né Aí Acho que o pessoal Tiver vinho Vai vim a noite Ou não Tô enganado Não Ontem eu tive aqui Eu fiz um vídeo A noite A barraca mais visitada Aqui Que eu percebi É aquela última Lá Do seu Manuel Do Gil Paraná Que tem Anéis Um monte de coisa Lá É Chaveiro Um cordão Claro Mas Onde eu passei aqui Todos falaram Que tão vendendo Um pouco Mais ou menos Primeiro dia Ontem foi ruim Sábado É Eu vou menos mostrar Aqui as lonas Porque já tá coberto É Mostra Mostra o barco Aí Aqui é o Olha o Cabral Olha o Cabral Desce Lá vai indo Passou Aí Noronha Tomara que esse Titanic Afude com Noronha Vai vai aí Vai 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 pegar o rio Mamoré O afluente do rio Mamoré Desce aí Levando Noronha E a mulher dele Vai levando Noronha Lá pro rio Com a mulher dele É Mostra pro prefeito Esse peixe aí Que organizou Aqui Nesse local Errado aqui Olha gente Tá tudo coberto Não dá nem pra mostrar mais Eu ia filmar as coisas de vocês Eu vou dar uma pausa aqui Pra depois que vocês descobrirem Eu mostrar O restante Que eu não filmei O que vocês tem aqui Tá Porque vai pra internet Tem um canal no YouTube Não Eu vou Isso aqui Eles vão ver Eu faço Eu faço vídeo direto Contra esse Das coisas erradas Aqui de Guajarambilí E eu não sou candidato Não sou político Não Mas a gente tem gente De ariquemes De Rolim De tudo Pois é Aqui tá cheio Cheio de Outra cidade De Rondonha Aqui Rolim de Moura E como é que vocês estão sendo Assim Digamos Assim O apoio Assim Em termos de alimentação Vocês estão tendo? É Banheiro pago Não tem banheiro Daquele banheiro Como é que chama? Não tem banheiro químico Não tem banheiro químico Não Não é de graça Ali É Estão se aproveitando De vocês Colocaram agora Colocaram agora Não tinha Eu sou daqui No dia desse fiz um vídeo Dia 3 Mas não tinha Eu vou até lá Saber Mas é do outro lado Não é ali não É lá Mas tá na mesa Ah é lá na 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 Alfândega Na alfândega Não Do outro lado Ah sim Ali é Ali é pago Então Mas se vocês Entrar aqui Na alfândega E for aqui No porto Ali Na bilheteria Tem um banheiro De graça lá Pode passar Pode Entra pela alfândega Lá Que é o único local Para entrar E vai lá na bilheteria E pede para usar O banheiro ali Da bilheteria Que é de graça Olha aí gente Não tem banheiro Ixi Olha O afluente do rio Aqui O mais novo afluente Do rio Bamboré O Noronha Já desceu de barco Aqui Mas a mulher dele Já deve ter afundado Lá Aliás Já está afundado Já Politicamente Tomara Eu não quero Eu não quero Eu não quero Que ele pegue O coronavírus Para não pegar Na gente Já basta A desgraceira O rastro De destruição Que ele está deixando Guajaramirim É gente Se for para fazer As coisas Que faça bem feito Olha a vergonha Isso aqui para mim Guajaramirim Eu como cidadão Daqui Eu fico com vergonha De ver vocês Nesse descaso Aqui Nessa coisa Mal feita Aqui Vocês vieram de longe Trouxeram Um monte de coisa Pesada Pagaram É decepcionante Olha aí gente Olha aí tem mais barraca Aqui Não deu para mostrar Ali é mais É venda de alimento Do outro lado Bebida Alimento Não é barraca Mas para acular Lá na frente Tem umas de artesanato Mas a maioria Está aqui Mas agora está tudo Coberto Por causa da chuva Está caindo agora Dia Dia 15 né Hoje foi o dia Das manifestações No Brasil E a chuva Está um pouco Não está tão grossa Mas está meio forte Eita Olha aí É uma piada Isso aqui Eu já quase levei Uma queda Ali Olha Está acumulando água Aqui no canto Estou mostrando A realidade Eu mostrei O lado bom Que é as coisas De vocês As coisas De vocês Eu mostrei E estou mostrando O outro lado A realidade Eu não estou inventando Nada aqui Eu sou daqui Eu não sou Candidato Para mim Estar contra o prefeito Eu estou contra o prefeito Pela desorganização Que ele sempre faz isso Quando inventa Alguma coisa É mal feito E é a mulher dele Que é responsável Por isso Ele colocou Como secretário É até nepotismo É até crime Por aí você vê O prefeito Que nós temos aqui O tal de Cícero Noronha Que está na hora De criar vergonha Já passou do tempo De criar vergonha Vamos conhecer O nosso mais novo afluente É o Rio Coronavírus Vou apelidar aqui O Rio Coronavírus Aqui Já botei até o nome No afluente Aqui É o Rio Coronavírus Coronavírus Aí gente Eu comecei Filmando legal Quando eu cheguei Estava sol quente Deu para mostrar Um monte de coisa Ainda aqui Que eu não Filmei ontem à noite Mas ficou muito escuro Mas aí inverteu a situação Veio a chuva Tiveram que cobrir tudo E eu estou mostrando Os dois lados aqui A realidade Não estou aqui Para ser demagogo Não Até Quando não choveu Ontem à noite Choveu Prejudicou E agora A chuva Não tem culpa É a desorganização Se a pessoa Sabe Que está no inverno Pode acontecer isso Porque ele não Escolheu um local Mais apropriado Que não Não acumulasse isso Quero mandar um abraço Para os meus inscritos Para vocês verem Que quando eu falo Aqui Gente Nos meus vídeos Que esse prefeito É incompetente O secretário E tudo Seja de saúde Seja de obra Seja de cultura Seja de que for Eu não estou mentindo Gente Eu mostro A cobra E mostra Mostra a cobra Mostra Não mostra o pau Não Mostra a cobra Mostra Então não tem necessidade De inventar a história Não Estou mostrando para vocês A realidade Aqui Como é que acontece Com a Jaramirinho Um mega evento Desse aqui Entre estado E município Talvez Sabe lá Quantos mil Está sendo Desviado Nas falcatruas Entendeu Isso aqui Tem verba Para ser feito Isso aqui É uma verba Mas será Se essa verba Está sendo Aplicada Como deveria Ou Está tendo Outro destino Lógico Está tendo Outro destino Inverte-se aí Cinquenta por cento E Passa o resto Passa o rodo Eu estou falando Porque eu moro aqui Eu conheço Aí seu Noronha Você escolheu Local errado Desorganização Não tem banheiro Químico aqui O pessoal fica Pagando aqui Para poder usar O banheiro Aqui na alfândega Aqui perto da alfândega Não tem estrutura Você inventa as coisas Sem ter estrutura Pessoal de Rondonha E de outra cidade De Rondonha E eu Como cidadão Fico até com vergonha Cidadão de Guajaramil Com vergonha De uma cena Dessa aqui Você vergonha Dessa sua Aqui Da sua esposa Está aí Está tudo Tudo molhado Se não tivesse coberto Aqui Olha E a água acumulada Aqui Tem que ir tirando Se não Aí Tem que ter um apoio Da prefeitura Um pessoal da prefeitura Para Para ver esses negócios Essas falhas Que vocês deixaram aqui E ficar tirando água Não os pessoal aqui Tem que estar tirando água Não tem ninguém Da prefeitura aqui Eu acho Não sei Estou vendo ninguém aqui Pelo menos até agora Não se identificou E aí Super organizado Não A natureza Não tem culpa Agora a organização Tem culpa De escolher um local Inadequado Eu acho Na verdade É um local Bem localizado Mas Poderia vocês ter ficado No meio da pista Para não ficar Esse afluente Esse afluente Do rio Mamoré O coronavírus Que eu já apelidei O rio Coronavírus Não Porque está na época Desse Mal Que Deus Que Deus afasta De Guajaramirim Deus afasta Todo mundo Na Bolívia Já chegou Santa Cruz De La Serra E lá em Santa Cruz De La Serra Moram 15 mil brasileiros Estudante De Medicina Mas só o dinheiro Que vai daqui pra lá E vem de lá pra cá Ou traz Para a contaminação É com certeza Então não tem como evitar Então é que Deus Vagacalhar mesmo Com os visitantes Que vieram de outras cidades De Rondonho De Rio Paranário Iquemes Rolim de Moura Nova Moré Porto Velho Um monte de cidades aí Tem pessoas de vários Locais de Rondonho Não tem banheiro químico Vocês compram Nesses três dias Vocês Comida Tudo é comprado? Ontem Ontem Eles deram almoço Pra gente Ontem Mas Sexta E hoje Hoje nós compramos Alimentação Talvez que veio dinheiro Pra tudo isso Pra cobrir tudo Mas você sabe como é Político Do Brasil Não Mas eu falo Porque eu Sou daqui E eu conheço a praga Conheço a praga É pior do que o coronavírus O prefeito daqui É pior do que o coronavírus É a mulher dele Mata ele De coronavírus E eu tenho medo Porque eu tenho um vídeo Com ela brigando Lá na saquinha Que ela veio Arrumar confusão comigo Dia nove de dezembro Eu tava fazendo Uma filmagem da praça Ela achou que eu tava Falando Um negócio De É Decoração de Natal Aí ela veio lá Eu tava bem no meio dela Naquela Naquele canteiro central Ali em frente da prefeitura Aquele esporte ali Saiu da prefeitura Pode ver Neurimar Vídeos Tá lá E eu Se eu tiver no meu direito Se eu tenho o direito De filmar e falar Que qualquer pessoa tem Aí ela se deu mal Porque Vem falar besteira Só me defendi Aí eu Falei O seu vídeo Meu filho chorou Porque Eu fiquei nervoso Tudo bem Eu não esperava aquilo Mas ela Achou que tá Mas ela sabe Que eu tô aqui Vê se ela quer Vem aqui agora Ela me conhece Eles me conhecem Aqui eu sou conhecido Em Guajara Mirim Os meus vídeos É assim Eu falo a verdade Eu mostro Que tem de bom Aqui De vocês O cara do tempo Lá de Porto Velho É Só Em Guajara Mirim Que Em Guajara Mirim Que rádio é comprado As rádios Televisão Ministério Público Vereador Aqui só eu mesmo Eu não sou candidato Não sou Não sou político Mas tenho vergonha na cara Então se eu sei Fazer A Bíblia diz Que aquele que sabe Fazer o bem Não faz peca Então vou fazer minha parte E eu mostrei As coisas boas Aqui de vocês Mas Eu tô mostrando Um lado ruim De Guajara Mirim Que é esse prefeito Incompetente Isso aqui era pra estar melhor Mais divulgado Mais organizado Então gente Tá aí Eu vou terminar